Tinha um zacaré, que não é o nosso jacaré aqui, ó, esse aqui, tá? É outro. Teve um companheiro teu, ô, jacaré? Que apareceu aí. Ele é um pouco menor que o seu, de 1,60m. E foi resgatado pelo corpo de bombeiros numa cidade aqui da região. Olha! Olha lá. Olha o jacaré. Olha! Papai do céu! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ô, Mery, aonde que esse jacarezão aí tava, minha filha? Se ele não ficar esperto, alguém vai querer matar ele, comer ele. Pois é. O jacaré marcou, virou bolso de madame, né, Eduardo? Não pode. Olha, foi o Jaguapitã, 50km da Universidade de Maringá, esse jacaré acabou caindo numa valeta, num buraco ali, e o morador acabou localizando, viu o animal, acionou ali a equipe da Defesa Civil, equipe toda mobilizada. Olha, o que que acontece, Eduardo? Segundo ali o responsável, o Antônio Lima, que é coordenador da Defesa Civil, esse jacaré, ele vive no lago, na lagoa de captação de saneamento do município. Mas até então, essa informação era desconhecida. Aí o morador acabou avistando, né, esse jacaré que caiu ali no lago, num buraco, aliás. Muita gente mobilizada para retirar. O que que eles tiveram que fazer? Até por orientação do pessoal do meio ambiente. Eles jogaram água nesse buraco, aí ele foi subindo, que foi o único jeito, né, o jacaré foi nadando, ali subindo com a água, eles acabaram laçando, retiraram ele desse buraco e aí soltaram novamente nesse lago aí, onde é o habitat que até então ele tá vivendo. Mas agora o coordenador disse que a Polícia Ambiental já foi acionada, ele vai ser devolvido realmente para o local correto ali, para o habitat, para ele poder ficar em segurança. Mas um trabalho intenso ali das equipes, mobilizando muita gente para poder retirar o animalzinho ali, o jacarézinho, que só de que foi encontrado e acabou se dando bem no final das contas aí. Deu tudo certo. Não é jacarézinho não, Mery. Tô vendo a imagem aqui, é jacarézão, minha filha. Tá danado, se alguém pega esse jacaré, vai querer comer ele, meu filho, e aí vai ficar complicada a situação.